Algo que o gasolina vai colocar? É, gasolina é comum. Ela acredita mais na gasolina, não tem jeito, não troca. Eu acho que é um combustível que tem um maior rendimento, né? Traz menos dano para o automóvel. É, mas a Silviane vai na contramão da maioria dos clientes desse posto de combustíveis. Aqui 70% dos consumidores preferem abastecer com etanol. E aí você sabe, se a procura pelo produto diminui, o preço também cai. E foi isso que aconteceu. O dono desse posto em Aparecida de Goiânia, por exemplo, estava cobrando R$ 4,77 no litro da gasolina na semana passada. Hoje o preço era outro, R$ 4,39, 38 centavos mais barato. O presidente do Sindiposto explica que no mês de julho tem que fazer promoção se quiser vender. Historicamente, mês de julho, mês de férias, onde as vendas dão uma esfriada, em função do consumidor estar viajando, as escolas paradas, quer dizer, o consumidor utiliza menos o carro. E isso obriga muitas vezes o empresário a reduzir seus preços para tentar compensar a perca do volume, a perca da venda. O consumo diminuiu, os donos de postos trataram de vender mais barato para melhorar o movimento e a Petrobras também ajudou. Anunciou no início da semana que a gasolina e o diesel começaram a sair mais baratos da refinaria. O motivo é simples, tem mais oferta de petróleo em outros países. E acredite, o Brasil precisa comprar petróleo de fora, ao contrário do que a gente pensa. Para ser vendido aqui ainda tem aquele tanto de imposto, aí você já viu. Você tem aí o ICMS do estado de Goiás, que é 30% em cima do combustível, você tem pis com fins e acide, que também são altos. Dá 48% hoje, o empresário do posto acaba pagando sobre o combustível. Naturalmente, isso é repassado para o consumidor. O que manda no preço da gasolina, o Francisco não sabe, não liga, só abastece com etanol. Nem viu então que baixou? Não, ainda não. Tem tempo que não põe gasolina? Tem tempo. Cada goiano gasta em média 500 reais só de combustível por mês. E agradece, quando dá para economizar um tiquinho, será que tem como? A estratégia que a gente usa, nós que somos consumidores, uma delas é não botar tanto combustível dentro do tanque de gasolina, é botar o mínimo possível e andar o mínimo possível também. Tem a carona solidária, vai trabalhar, tem um carro, um amigo, que trabalha no mesmo lugar, vai três, quatro amigos, divide a gasolina. Colocar pouca gasolina o Josias está fazendo, mas não é, porque quer. Eu coloquei 20 reais, mas a vontade de colocar 50 é grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.